A Testa de Portugal da Unil Urbano e o troféu DHX Vodafone 2008 tiveram a sua primeira jornada da temporada na guarda. Compareceram 114 pilotos, número muito aceitável se tivermos a linha de conta que estamos em início de época. A pista, com um total ligeiramente superior aos 1.100 metros, atravessava o centro histórico da guarda, sendo frisar os apoios oficiais concedidos pela Câmara Municipal e pela Associação de Promissão da Guarda, que juntamente com o Clube Escapo Livre tornou possível esta estreia do Downil Urbano na cidade mais alta do país. O traçado delineado revelou-se não só muito técnico, mas também muito exigente do ponto de vista físico, exigindo bastante aos pilotos em termos de preparação. Amanhã foi dedicada à aprendizagem da pista. Alternando zonas de calçada antiga com algumas escaterias, o traçado colocava alguns desafios aos pilotos com o piso relativamente úmido na parte da manhã a tornar mais difícil a tarefa. As quedas e alguma dificuldade na ultrapassagem de certos obstáculos acabaram por proporcionar alguns momentos mais complicados. Mas nada que as proteções dos pilotos não resolvessem de forma quase perfeita, limitando imensas consequências físicas das quedas. As condições melhoraram para a prova, com o sol a secar a pista, depois da chuva se juntar ao muito vento e frio nos treinos. Rui Cabrita, com uma boa segunda descida, conseguiu chegar ao último lugar do pódio na categoria de promoção. Alexandre Guilhoto concluiu na segunda posição da promoção, sendo os poucos a estabelecer a sua melhor marca pessoal na primeira descida. João Rodrigues não só foi o mais rápido dos pilotos da guarda, como não deu hipótese entre os atletas não federados, conseguindo uma vitória clara na promoção. A sua melhor marca foi a quinta mais rápida de todos os que estiveram em prova em termos absolutos. Consegui corrigir os erros da primeira manga, o que foi ótimo, e na reta que eu falei há bocado, consegui arranjar uma forcinha extra e deu para melhorar. Rodrigues Guilhoto e Cabrita no pódio da categoria de promoção. Apenas dois cadetes presentes e de valor muito diferente, com José Maria Silva a não ter, por isso mesmo, grandes dificuldades em chegar ao primeiro lugar da sua categoria. Diogo Lopes apenas concluiu a primeira descida, pelo que não teve a oportunidade de dar outra posição ao vencedor na categoria de cadetes. José Maria Silva e Diogo Lopes no pódio. A luta pelos primeiros lugares na categoria de juniors foi intensa. Nas imagens, Wilson Dias, que chamou-se o terceiro lugar. Francisco Pardal teve de se contentar com a segunda posição ao final, mas esteve muito perto do triunfo, numa luta muito interessante pela supermancia na categoria de juniors. O campeão nacional em título, José Diogo Ferreira, começou bem a época, com mais um triunfo para o seu palmarés, mas teve-se a aplicar a fundo, pois a concorrência não lhe deu grandes tréguas. Pelo seu equilíbrio, a categoria de juniors promete muita luta este ano. Ferreira, Pardal e Wilson no pódio. Com uma excelente segunda descida, Sérgio Couto garantiu o terceiro lugar e a subida ao pódio entre os veteranos A, para pilotos entre os 30 e os 39 anos de idade. Daniel Ferreira conseguiu chegar ao segundo posto geral entre os veteranos A, depois de melhorar quase 5 segundos na segunda tentativa. João Correira acabou por ter forte oposição, terminando com menos de 2 segundos de vantagem sobre o seu mais direto adversário, apesar de ter sido sempre o mais rápido na sua categoria. E este o início da estrutura A. Apenas com três participantes nos veteranos B, para pilotos com mais de 40 anos, Vítor Santos conseguiu a última posição do pódio, mas muito longe dos seus principais opositores. Abelho Faria acabou por ser relegado para a segunda posição da geral, depois de liderar no final da primeira descida e mesmo assim de ter melhorado ao longo da segunda. Paulo Pereira deixou Faria a menos de um segundo, chegando ao triunfo com uma segunda descida mutável, em que foi mais rápido de cerca de três segundos. Os três únicos participantes nos veteranos B no pódio. E entramos agora na categoria de femininos, onde a ausência de Áureo Agostinho, vítima de uma queda na fase de adaptação à pista, retirou uma das suas principais protagonistas. Nas imagens, Patrícia Amado, que acabou em terceiro lugar. As senhoras tiveram alguma dificuldade no drop da saída da escola, tendo apoio exterior para ultrapassar essa dificuldade. Faz a atuação da Juliana Santo, que terminou em segundo na categoria de feminino. Daniela Costa atacou de forma decisiva na segunda manga e, sem problemas de maior, acabou por chegar ao triunfo, com uma vantagem superior a nove segundos em relação à sua adversária mais direta. Estivemos por causa no início dos treinos, mas depois consegui recuperar e, graças a Deus, consegui fazer um bom lugar no início do campeonato. As três primeiras classificadas no pódio. Grande equilíbrio na categoria de Elites, muito competitiva na disputa dos diversos lugares. Afonso Ferreira, com uma arriscada segunda descida, acabaria por levar a melhor na luta pelo quinto lugar. Paulo Domingos ainda deu a ideia na primeira descida de poder lutar por um lugar no pódio, mas o problema na segunda acabou por lhe retirar qualquer hipótese o fazer, tendo-se de contentar com a quarta posição de final. Daniel Pongo mostrou na guarda que, continuando a evoluir desta forma, poderá no futuro intermeter-se de outra forma na luta por triunfo absoluto. O mais novo dos irmãos madeirenses chegou ao terceiro lugar justo o prémio pela sua regularidade. Na primeira manga, Emmanuel Pongo acabou por estabelecer a melhor marca, com uma vantagem de escasso aos 85 milésimos de segundo, o que deixava tudo em aberto para a segunda tentativa. Apesar de ter melhorado 11 décimos de segundo, Emmanuel Pongo acabou por colecionar mais um segundo lugar. Cláudio Loureiro, campeão nacional em título e igualmente vencedor da Taça de Portugal de 2007 da União Urbana, foi batido na primeira descida, mas deu tudo por tudo na segunda tentativa e acabou por conseguir mais uma vitória, levando a melhor para os caços dois décimos de segundo, o que luta bem a igualdade de andamento entre as duas grandes referências atuais no nosso Town Hill. Não tinha nada a perder e tudo a ganhar, tive de arriscar ao máximo, vi-se certinho e consegui o objetivo que foi ganhar. Vamos ver como é que correm as coisas, se tudo corre como previsto, sem azares, que é o principal e vamos ver. Depois das categorias dialistas como Loureiro e os irmãos de Pongo, E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal